Lá vem Marcos Lima, na ponta do Zeno, Marcos, Marcos, Marcos Lima do Brasil! História de cego, você que está em casa, faça sua festa! Nossa, muitos domingos de emoção. Eduardo, você não tem idade pra ter visto a Ayrton Senna. E eu não tenho visão pra ter visto a Ayrton Senna. Então vamos imaginar como é a Ayrton Senna do Brasil. Primeiro de maio de 1994, lembro bem, estava na casa do meu pai. Foi um dia muito triste, estava sentado no sofá, quando o Senna faleceu, mas ele nunca saiu da minha memória. Eu enxergava um pouquinho, não nessa época, mas antes, na época que ele começou na McLaren. Eu lembro que a McLaren era um carro vermelho e branco. Cara, é difícil de explicar um carro de Fórmula 1 pra quem não enxerga, é só tocando mesmo. Porque é um carro que não tem nada a ver com carro, né? E eu não sei se o carro de Fórmula 1 é ainda do jeito que eu pensei, que eu imaginei, que eu vi. Não mudou tanto, não. Mas assim, eu tinha que colar o olho na TV mesmo pra ver. Eu adorava o Senna com o capacete amarelo. Eu não lembro como é que era ele, porque eu enxergava pouco e ele só aparecia dentro do carro. Eu lembrei na Lotus Amarela. Sei que tinha Lotus Cinza, mas eu não lembro dessa Lotus Cinza. É Lotus Amarela e a McLaren, que era, acho que era patrocinada por uma marca de cigarro. Então era vermelho e branco. E como é que o cego imagina a Ayrton Senna, né? São minhas lembranças de infância mesmo. Eu gostava muito de ver a corrida pra minha Fórmula 1. Passou a não fazer mais sentido depois da morte do Ayrton Senna. E foi o mais próximo que eu tive de um ídolo. Porque eu sou uma pessoa que eu sou chata. Eu não tenho ídolos que eu não conheço. Porque do ídolo você vê só o que a pessoa quer mostrar, só uma coisa que não é verdadeira, né? Eu gosto de admirar as pessoas com as quais eu convivo. As pessoas que estão perto de mim, né? Assim, que você conhece os defeitos. Então é, pô, que coisa mais bonita do que admirar as pessoas, mesmo sabendo dos defeitos. Ayrton Senna, cara, alto. Alto quanto? 1,78m. Nossa, eu chutei que o Neymar tinha 1,75m. O cara deu um repugnado, assim, muitos comentários. Você acertou exatamente a altura dele. O pessoal sabe, né? De cabeça a altura do Neymar. Do Ayrton Senna, acho que o pessoal não vai saber, não. 1,78m. Branco. Cabelo normal, assim, curto. Tipo o seu? Tipo o meu. Curto, nada demais, né? O cabelo louco do Neymar. Será? Eu acho que não, acho que não. Nunca vi dizer que a Ayrton Senna tinha mudado penteado, pintado de rosa. Traços do rosto. Caramba, que difícil. Barba. Assim, meio por fazer. Pouca, não é um matagal. Você, o Ayrton Senna é igual a você. Não, cara, eu sou cego. Como é que eu dirigi? Magro, mas menos magro que eu. Mas forte, né? Tem que ter muito músculo no braço, assim, nessa parte, assim, do braço. Mas músculo, assim, um braço grande, sabe? Uhum. É, bom, eu lembro daquela corrida que eu lembro só com sexta marcha. Sorridente ou mais sério com penetrado? Eu acho que o cara sorridente. Não. Sorridente na vida normal, no volante, assim, com penetradão. É, sem tatuagem. É, peitoral largo. Peludo nas pernas. Nos braços. Um pouco, assim, mais que eu. O que mais? Olhos castanhos. Pra vocês não me matarem se eu falar que é cinza. Aliás, deu um rebuliço, os olhos... Porque eu falei que é o olho verde da Juliette. Já tem o olho verde? Eu não lembro. Também não lembro. Pô, você não lembra? Você enxerga, cara? Você lembra de escutar a voz do Ayrton Senna? Ah, não, eu reconheceria a voz do Ayrton Senna. É mesmo? Não, pô. Nossa. Direto. Agora você falando, imagina a minha cabeça. Ele falando... Não, nossa, lembro totalmente. Eu lembro muito. É isso, né? Eu acho que sim. E o estilo dele? Ele era um cara mais vaidoso? Sim. Usava roupas chiques ou mais simples? Não, roupa chique, um cara vaidoso. Um cara que usava carrão. Um playboy gente boa? É, acho que é um playboy gente boa, assim. Pô, o cara tinha iate em Angra, sei lá. Tipo, tinha uma casa em Mônaco. Pobre não era, né? Então, acho que ele... Mas parecia ser gente boa, assim. Pelo que conto, né? Engraçado. Você imagina... Como você é que imagina a foco? Virou uma análise psicológica também. E o vídeo já vai com quatro minutos. Como que você sabe que o vídeo tem quatro minutos? Você tá enxergando! Tem quatro minutos e trinta. Então, acertei quase. Então é isso. Ayrton Senna como esse, você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau. Tantã! Boa, garota! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.